Estamos aqui na queda livre paraquedismo Procuro uma moça chamada Lara Quem é a Lara? E aí Lara, tudo bem? Pode entrar ali no cantinho ali, ó Aí, garoto E aí Lara, tudo bem? Pode entrar ali no cantinho ali no cantinho E aí Boa salta aí, Maritão! Vai lá, gente! Boa salta aí! 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 E aí querida, mandou um saltão, ficou meio drogue aqui, mas foi legal, parabéns viu?